Salve salve galera, eu sou o Leo e bom dia Hoje eu estou aqui para mais um dia de VEDA E no VEDA de hoje vocês vão passar um dia comigo Sim, eu vou levar vocês para conhecer mais ou menos como é o meu dia a dia Eu estou com essa cara porque são 5 e 20 Eu acabei de acordar para me arrumar para ir para o café Esquecer de desligar o despertador, quem nunca né Eu vou levantar então, me arrumar para poder tomar café e pegar o ônibus E vocês então vão me acompanhar nesse dia Eu espero que vocês gostem E enfim, vai ser bem corrido Mas é assim mesmo E vamos lá então Acabei de tomar banho E dormi mais um pouco Porque né, quem consegue acordar cedo essa hora E já coloquei uma musiquinha Eu sou desses que tem que acordar ouvindo música Para começar o dia bem, não é mesmo? E já me troquei inclusive Meu olho está O negócio está ardendo E enfim, agora eu vou tomar café E pegar o ônibus Meu Deus Olha só quem está aqui gente Diga oi capiroto Oi, oi Agora então gente Vou para o carro Para ir pegar o ônibus Bom gente, já cheguei aqui na aula Na faculdade Tenho que gravar bem rápido Porque tenho que ir para a aula Né Mas enfim, daqui a pouquinho eu estou indo para casa E aí eu vou continuar mostrando para vocês Como está sendo o meu dia Então Até lá Estamos indo embora Digam oi para o pessoal Oi Queria dizer que a vida está muito difícil Quando tu fica sem voz Como é que está sua voz, está linda? Está linda Então tá Agora estamos indo embora Agora são 11 Não sei que horas são 11 e 15 11 e 15 Nem se está focando na minha cara 11 e 14 É E quando eu chegar em casa Eu gravo mais Por motivos de Sim Por motivos de estamos no meio da rua Diga tchau Tchau Estou esperando uma amiga minha Tchau 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 tá Beijos Vamos embora então Chegando em casa Eu gravo mais E é isso aí gente Essa foi minha manhã Foi muito rápido Eu não consegui gravar nada na aula Mas enfim né É a vida Tchau Oi galera Tudo bom Oi gente Acabei de chegar em casa Vou almoçar aí Daqui a pouquinho A gente se fala de novo então Oi de novo gente Agora já estou indo pegar o ônibus Para ir trabalhar São 5 para as 2 Vou ali pegar o ônibus E a gente já se fala Bom gente Agora estamos chegando Na cidade onde fica localizada a rádio É uma cidade bem pequena também E Enfim Daqui a pouquinho Eu vou descer do ônibus E é assim que eu pegar na rádio A gente se fala novamente Bom gente Já cheguei aqui na rádio Estou trabalhando já Agora são 5 e 45 da tarde E todos os meus dias são assim Eu acordo Vou para a faculdade Chego em casa Depois eu almoço Aí eu pego outro ônibus E venho para a cidade Onde é a rádio E é assim Todos os dias Exceto no domingo E Não tem muita diferença Os meus dias É sempre a mesma coisa Como eu disse Então bora conhecer um pouquinho O estúdio Para matar mais ou menos A curiosidade de vocês Olha só O estúdio é mais ou menos esse Então é isso que eu tenho Para mostrar para vocês Do meu local de trabalho Eu não tenho como entrar Em coisas muito específicas Porque né Não cabe ao vídeo Fazer isso É aqui onde eu passo As tardes As manhãs também Às vezes a noite Enfim É isso Agora eu vou ter que falar aqui E vocês vão Vão acompanhar o negócio Tá Estúdio 10 para 6 Bom gente É isso Eu espero que vocês tenham gostado De me acompanhar Aí nesse dia Foi bem corrido Mas todos os meus dias São assim É sempre essa correria E eu gosto bastante Dessa correria Apesar de ela ser Super super cansativa Mas faz parte E é isso gente Se curtiram o vídeo Dêem joinha Se ainda não são inscritos No canal Se inscrevam Para receber os próximos vídeos E a gente se vê amanhã Tchau